Eu vou pra Maracangalha, eu vou Eu vou de uniforme branco, eu vou Eu vou de chapéu de palha, eu vou Eu vou convidar a Nalha, eu vou Se a Nalha não quiser e eu vou só Eu vou só, eu vou só Se a Nalha não quiser e eu vou só Eu vou só, eu vou só sem a Nalha, mas eu vou Boa tarde O Esquenta Hoje está homenageando um dos maiores artistas do Brasil O inesquecível, doce, maravilhoso, genial, Dorival Caymmi Olha quem vai pra Maracangalha com a gente Riachão O bonde do rolê Estela Caymmi Camila Cotinho Nossa querida Pretinha Gil O MC Dedê E Luiz Caldas e Saulo O Dorival Caymmi que cantou as águas do mar da Bahia como ninguém Se ele estivesse vivo, ele estaria esse ano completando 100 anos O Saulo e o Luiz Caldas, juntos, estão fazendo um projeto pra homenagear o sensacional, maravilhoso, inspirador Dorival Caymmi Luiz, querido, muito feliz de você estar aqui no Esquenta Um prazer todo meu, que bom Esse cara já me sacudiu tantos carnavais, já me diverti tanto Luiz, como é que surgiu a ideia de vocês fazerem esse projeto juntos de homenagear o Caymmi? Nasceu com o Saulinho O Saulo me chamou pra fazer a direção musical Começamos a pensar sobre repertório, sobre tudo isso Então a gente viu que é maravilhoso O Caymmi é bom de todas as formas O Caymmi é um apaixonado pelas coisas infinitas, né? Pela beleza pura, pela beleza do simples Isso me ensina muito E pra começar, pra dar o pontapé inicial Eu vou pedir uma música que é a cara do Esquenta Porque a base, é o fundamento, é o preceito do Esquenta Que é o samba E ele já disse muito bem que quem não gosta do samba Bom sujeito não é O samba da minha terra deixa a gente mole Quando se canta todo mundo bole Quando se canta todo mundo bole O samba da minha terra deixa a gente mole Quando se canta todo mundo bole Quando se canta todo mundo bole Quem não gosta de samba Bom sujeito não é É ruim da cabeça É doente do pé Eu nasci com o samba O samba me criei E do danado do samba Eu nunca me separei O samba da minha terra deixa a gente mole Quando se canta todo mundo bole Quando se canta todo mundo bole Quando se canta todo mundo bole E do danado do samba, eu nunca me separei Quem não gosta de samba, bom sujeito não é É ruim da cabeça, não é doente do pé Eu nasci como o samba, o samba me vive E do danado do samba, eu nunca me separei Gente, a Bahia hoje veio, que veio com tudo Olha quem chegou pra trazer o melhor da Bahia Meu amor, meu amigo, querido Lázaro Ramos Regina, mas Regina, você não sabe, peraí Antes de qualquer coisa, deixa eu... Acho que eu vou fazer um pedido de desculpa inédito no seu programa É o seguinte, eu na Bahia, e meu pai até hoje é Vizinho dessa figura aqui, Riachão Vizinho próximo E eu confesso uma coisa, eu fazia parte de um grupo de meninos Que passava ali por sua casa, batia na sua porta E começava a cantar suas músicas e depois saia correndo Então, Riachão, isso não era pra te abusar Era pura admiração, como eu te amo, meu mestre É verdade, passava lá e falava Ai meu Deus, ai meu Deus, o que é que é? O Lázaro quando vem aqui, ele não apresenta mixaria, entendeu? Não tem miséria com ele, ele faz tudo Olha, esse cara daqui já cantou com araqueta, já jogou capoeira Ganhou o concurso da bunda mais bonita do esquenta, desbancando Tom vai estar até hoje na diferença E hoje eu quero ver o que ele vai fazer, o que vai dar com ele hoje aqui Tem muito desse negócio seu engraçado e essa versatilidade de fazer um monte de coisas no Brian Eu adoro fazer personagem popular, que é o Dialoga com o público Eu fui me inspirar e buscar umas coisinhas ali na cultura americana Mas eu gosto muito de personagem, que o diálogo seja imediato O meu nome é Brian Besson, sou o cara do mistério Vim aqui na boa intenção de levar um papo sério Eu sou nerd, eu sou espada, logo sou sabre de luz E no caso da Vegard, eu fui trocado por Jesus Cara! Palhaçada, né, Regina? Palhaçada mesmo, que eu gosto de rir e fazer as pessoas rirem Eu gosto de levar alegria pras pessoas, é isso Mas acho que a maior inspiração é o texto dos meninos que estão arrebentando Que são dois queridos, a Isabel e o Phil Muito louco, livre, é uma maravilha Livre, louco, e a gente brinca com esse texto que eles oferecem Não, é tão louco que a mãe dele é o Luiz Miranda Isso eu adoro Brian é fruto de um casal transgênero Ambos trocaram de sexo O pai, o lendário jogador de basquete Bill Benson, nasceu William Mina A mãe é a hoje Relações Públicas Dorothy Benson, nascida no Brasil, Dorival Oh, Brian Já vi que aquela coração de gelo partiu seu coração, não? Oh, mami Eu quero voltar pra dentro da barriga do meu pai e dar um colo Oh, meu pobre filho E eu sei que você também é muito fã do Luiz Caldas Muito Quer ver o tanto que ele é seu fã? Assim já é demais Eu posso ficar sem a nega Assim já é demais Eu posso ficar sem a nega Ela me bate, me xingava e amava, faz drama na cama e me deixava Isso é Luiz Caldas, né? Isso é Luiz Caldas Isso é Luiz Caldas Ah, meu Deus Descalço, aquele brinquinho, aquele cabelo Como eu já me acabei, como eu já quebrei por causa desse homem Um beijo pro Luiz Caldas Primeira temporada Pois é Diz que a gente evoluiu, era pobre, né gente? Bom, aqui hoje do palco essa mistura vai ser a Vera Vamos ver que luxo Luiz Caldas e Lázaro Ramos Ao vivo, não esquenta Eu dou de colher Quem é que essa nega quer? Eu sou o homem, ela é a minha mulher Quem é que essa nega quer? Assim já é demais Eu não posso ficar sem a nega Assim já é demais Eu não posso ficar sem a nega Ela me bate, me xingava e amava, faz drama na cama e deixa suado Assim já é demais Eu não posso ficar sem a nega Assim já é demais Eu não posso ficar sem a nega Eu não posso ficar sem a nega Ela me bate, me xingava e amava, faz drama na cama e deixa suado Cadê a mão pra cima, batendo palma comigo? Eu comprei uma variante A nega me deu Quem é que essa nega quer? Eu fiz uma moqueca, a nega não comeu Quem é que essa nega fez com a de uma parada e a nega matou Quem é que essa nega tem um beijo puro e a nega derrubou Quem é que essa nega quer? Assim já é demais Eu não posso ficar sem a nega Assim já é demais Eu não posso ficar sem a nega Ela me bate, me xingava e amava, faz drama na cama e deixa suado Assim já é demais Eu não posso ficar sem a nega Assim já é demais Eu não posso ficar sem a nega Ela me bate, me xingava e amava, faz drama na cama e deixa suado O Luiz Caldas está comemorando esse ano 35 carnavais Uma vida inteira de música Ele foi fundamental para o surgimento da Cher Music Mas ele vai muito além Ele é um nome importante da música brasileira como um todo Poucos artistas são tão produtivos, tão inventivos quanto o Luiz Caldas Muita gente cresceu vendo e ouvindo o Luiz na TV O rei da Bahia O rei do traque, traque Luiz Caldas Lazinho e Preta Quantos carnavais vocês curtiram ao som de Luiz Caldas? Lembranças desses carnavais e do Luiz? Muitos E era um carnaval que eu curtia como pipoca E isso é um dado importante Eu não saia em bloco, não tinha grana Chegava ali e ficava lá olhando No seu titi, titi, titi Quero devo achar por aí Eu queria ser uma beia pra posar na tua flor Acha flor Eu era apaixonada por Luiz quando eu era pequena No meu aniversário de 15 anos Eu queria casar, tipo, as coisas, né? Ele era tipo... Era o príncipe Luiz, ele é um dos maiores artistas do Brasil Eu só agradeço você existir Porque você é luz, você é vida Você é Brasil, Bahia Aja amor, hein, gente Luiz Caldas, vem pra cá Aproveitar que ele tá aqui ao vivo E pedir pra ele cantar Aja amor Mão pra cima, senhor Eu queria ser uma beia pra pousar na sua flor Aja amor Aja amor Fazer zanzum na cama Chegou sem sentir dor Aja amor Aja amor Na colmeia dos teus sonhos Quero ser teu cantador Aja amor Aja amor Pois papo inteiro é papo inteiro E cantador é cantador Aja amor Aja amor Aja amor Aja amor Aja amor A colmeia dos teus sonhos Quero ser teu cantador Aja amor Aja amor Pois papo inteiro é papo inteiro E cantador é cantador Aja amor Eu quero ver o esquenta com a mão pra cima, galera Beleza? Luiz Calves Luiz, você é o inventor da Xe Music, mas muito mais do que isso Você já gravou jazz, já gravou salsa, metal No ano passado você lançou um disco por mês Na internet De graça Não é genial essa ideia? Como é que foi esse projeto? É interessante porque na realidade são três anos que eu venho fazendo isso Eu tenho um grande estúdio em casa E a minha diversão é gravar Todo dia eu tô compondo, todo dia eu tô gravando Pelo fato de ter tocado em baile durante muitos anos Eu sou multi-instrumentista Então eu posso gravar um disco sozinho Então eu tô lançando Na realidade existem 360 músicas inéditas em três anos na internet De graça, é só acessar Muito trabalho, muita coisa interessante É meu videogame E ele tá preparando uma ópera pra 2015, gente Que já tá pronta Sobre a independência da Bahia O Luiz arrasa em qualquer estilo Quer ver uma coisa? Puxa um rock aí pra gente Vamos nessa Vamos fazer esse som aqui Puxa um rock aí pra gente 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 E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto